Quero começar com a Camila Rodrigues. Gente, muita chuva ontem em Goiânia e região metropolitana. Prejuízos também. Olha, em vários locais aqui na capital e cidades próximas, nós tivemos aí problemas por causa da chuva. A Camila Rodrigues, ela está no Jardim Caravelas e vai trazer informação. Camila, esses vídeos que a gente está vendo aqui do pessoal com água no joelho, é dessa região aí? Bom dia! É sim, Víolo Ares. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Do Jardim Caravelas, exatamente da rua JCA12. Aqui que fica bem pertinho, quase na divisa com a Aparecida de Goiânia. Esses moradores foram surpreendidos com essa forte tempestade que caiu ontem aqui em Goiânia. E aí, esse foi o resultado. Vocês estão vendo aí, a rua virou praticamente um rio. E as casas foram invadidas, foram alagadas por essa enxurrada. Porque aqui é um quarteirão muito grande e pelo menos sete ruas. As águas desembocam todas aqui nesse quarteirão. E aí, não suporta realmente as portas. Inclusive, Víolo Ares, a gente vai mostrar logo mais que os moradores aqui, eles atuam, eles têm ferramentas para impedir que essa água entre. Mas nem isso tem resolvido ultimamente. Vou chamar o morador dessa casa aqui, o proprietário dessa casa. Por quê? Essa foi uma das casas mais afetadas aqui no Jardim Caravelas. O Nilton estava me contando que ele estava aqui na hora dessa tempestade. E foi um sufoco, porque começou a água a subir bastante rápido. Cachorro, vocês estão tentando salvar tudo o que possível, né? Até a própria vida, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, senhor. É assustador mesmo. Quando eu estava no fundo, a gente viu o portão já desabou. Então, já desceu bastante água. E foi só os móveis nadando na enxurrada, né? Aí, vigiladeira, cadeira, mesa. Então, fui só levando para o fundo. Vou pedir para o João mostrar aqui para a gente, Oluários, o sofá que dá família, os dois sofás. Por quê? Eles ficaram boiando. E aí, eles têm dois animais, dois cães. Eles colocaram os animais, né? Suspenderam eles, colocaram eles em cima do sofá, justamente para salvar a vida deles. Mas, infelizmente, dois passarinhos que vocês tinham acabaram morrendo nisso, né? É. Na verdade, esse sofá estava dentro de casa, né? Aquela altura, divisa de água ali, foi dentro da casa. Então, aquilo aí nós retiramos para secar. Aí, aqui dentro, aqui fora, na área, só os outros móveis que estavam aqui, que foram rodando todos. Banco, tudo, cadeira, foi rodando. Até chegar no fundo do lote. E aí, Oluários, vou convidar vocês, o João Roberto vai vir aqui com a gente também, para o fundo do lote, para a gente mostrar a situação. Por quê? As imagens que a gente tem, aqui mais amplas, né? Que mostram aí a forma como a água foi tomando conta da casa inteira. A gente não consegue perceber, mas a casa tem uma piscina aqui no fundo. E subiu tanto o nível dessa água, Oluários, que ultrapassou o nível da piscina. A gente não consegue enxergar pelos vídeos que eles fizeram ontem, nem a piscina que agora está cheia de água com lama. Esses buracos que vocês estão vendo aí no muro, Oluários, foram os próprios moradores na tentativa de fazer essa água ir embora, né, Nil? Camila? Isso. Quando a gente viu aí que estava acima do nível da piscina, uns 30 centímetros, então nós começamos a quebrar o muro para vaziar a água. Aí, não sei se foi sorte, deve ser sorte, né? Graças a Deus o muro caiu. Então, quando o muro abriu, a água abaixou. Aí tirou um pouco do medo da gente também, né? Oi, Oluários. Eu queria que você só consultasse com ele. É impressão minha ou nos últimos 10 anos? E eu já estive aí, pelo menos, umas duas vezes, mostrando esse problema no mesmo lugar, do mesmo jeito. O Oluários disse que já esteve aqui, pelo menos umas duas vezes, nesses últimos 10 anos, e parece que o problema é o mesmo. Não mudou nada. Não, isso não muda, não. Eu tenho 23 anos que moro nesse local. Então, eu tento fazer o máximo aí para poder coagir a água dentro de casa, mas na rua não me dá conta. Então, os últimos 3 anos, todos os anos, todas na época da chuva, já veio a Defesa Civil, já veio a CEINFRA, o próprio Oluários esteve aqui no ano passado. Na minha casa, eles passaram por aqui. Então, e a chuva continua do meu jeito. Nós estamos em agosto. Agora, você imagina quando começar a chegar outubro, novembro, dezembro. É a preocupação de vocês. O duro da água, né? O que é que nós temos que fazer? Se a Prefeitura não ajudar nós nesse ponto aí, nós estamos enrolados. E aí, Oloários, a saída deles aqui, né? Há vários outros moradores também, que tiveram a casa invadida aqui nessa região, montam ali uma espécie de saída da água. Tem até bocas de lobo aqui na rua, né, Newton? Mas elas não estão suportando realmente o nível dessa água, do volume de água que desce do setor inteiro para cá. É, isso é o que acontece. A quadra é imensa. Então, embica ali sete ruas descendo. Então, a água não tem saída. A rua que nós pegamos aqui, que a gente mora, é a Rua 12. Então, vai cair em várias ruas ali, a água vai só caindo ali. Não tem para onde a água ir, invade as casas. E agora, já contabilizou o prejuízo. Hoje, vocês estão tentando aqui, né, retomar, limpar algumas coisas. Até a máquina estava funcionando ali agora há pouco, porque eles estão tentando lavar algumas coisas, né, porque tudo foi alagado, né, os sapatos também, as roupas, né, foram todas sujas com a água cheia de lama, água de enxurrada, né, água também possivelmente contaminada, que vem lá desde cima do setor até aqui. E aí, agora que eles estão dando um jeitinho aqui na casa, porque estava muito pior, né, Newton? Quanto ao prejuízo, a gente ainda nem tem noção, porque nós nem conseguimos contabilizar. A gente viu à vista mesmo as duas geladeiras rodando, uma dentro de casa, outra fora. Aí tem os aparelhos que nós não ligamos ainda. A geladeira você não testou ainda? Não, não liguei. Isso, estou tentando esperar elas secar para ver o que vira, né. Então, ainda não contabilizamos prejuízo. Tem muitos papéis que perderam, que lá dentro de casa, os guarda-roupas, as primeiras gavetas, tudo foram invadidas pela água. Era onde você guardava documentos importantes. Isso, é que geralmente a gente guarda todos, né, cada guarda-roupa, cada quarto, todos os guarda-roupas que tinham, invadiram. As gavetas de baixo não vai salvar nada. Entendeu? Se for documento, calçado, ou o que tiver, não salva. No Ares, daqui a pouco, a gente pediu uma informação aí para a CINFRA, para saber o que vai ser feito aqui. Como você disse, há muitos anos, esses moradores sofrem com a mesma situação. A gente está sentindo até um vento mais forte, mais frio aqui. Inclusive, o Nilton estava até me falando que agora é uma preocupação, porque pode chover, tem previsão, inclusive, da mesma quantidade de chuva para hoje. E eles estão com receio, né, se nessa primeira leva de chuva já aconteceu isso, chover mais uma vez. Então, daqui a pouco, eu volto com uma nota da CINFRA para saber o que vai ser feito, de fato, aqui para os moradores pararem de viver essa realidade, viu? Volto com você. Ô, Camila, eu vou chamar uma reportagem aqui. Depois, eu queria que, de repente, se você conseguir sair lá para a parte externa da casa, até para mostrar a rua. O problema aí é que a água do bairro desce todinha para essa rua, não tem para onde escoar e sai arrebentando aí casas, muros e tudo mais. Daqui a pouco, então, você volta de lá, até para tentar mostrar para o poder público a importância de fazer uma obra de escoamento de água nessa região do Jardim Caravelas. Daqui a pouco, eu te chamo aí. O Jardim Caravelas, assim, de uma maneira para a gente explicar, fica próximo ao Anel Viário, né, Camila? Bem próximo aí à divisa de Goiânia com a Aparecida, né? Exatamente. A gente está bem pertinho também da AGO 040, saída para a Aragoiânia. Aqui, a rua, ela é bastante extenso. Eu acabei de calcular aqui a metragem por um recurso do Google, Luares, ela tem entre 500 e 600 metros de comprimento. E aí, eu quero destacar para vocês, a rua, ela é bastante comprida. Sete ruas desagam aqui, né? Encontram aqui com a JCA 12. Então, são sete ruas, sete possibilidades, aberturas dessa água descer e encontrar toda aqui. Por isso que essa rua vira praticamente um rio. E aí, eu quero mostrar ali, pedir para o João Roberto mostrar para a gente as imagens ao vivo daquelas duas casas ali, né? Daqueles dois portões. Eles criaram aquela barreira ali de ferro para justamente impedir a entrada dessa água, porque é uma coisa que eles já veem há muito tempo sofrendo. Ali também, né, nessa parte aqui da frente, o que os moradores fazem? Eles aumentam, né, o nível da calçada também na tentativa de impedir a entrada de água, o alagamento dessas residências. Aqui do ladinho também, a gente tem, ó, dois pontos comerciais que eles também construíram uma espécie de barreira, né, com tijolos, também para mostrar, também para impedir essa entrada de água. Ou seja, os moradores aqui, eles estão tentando se virar, Nilton, com o que podem para tentar evitar esse tipo de situação que é recorrente. É, tudo que a gente tenta, acha que resolve, né, a gente tenta fazer, mas não está dando certo, não. Nós não estamos dando sucesso, não. E aqui tem bocas de lobo, viu, Loares? Inclusive, eu dei uma olhada em algumas, não estão entupidas, mas o fato é que elas não estão conseguindo suportar o volume de água que desce para cá, né? Isso. Tem umas que, tem o pessoal que já faz umas grelhas aí de fora da casa, tem outros que faz por lá de dentro, mas mesmo assim, então, continua com o mesmo problema. E aí, ó, vocês estão vendo aí, o Loares, essa grelha aqui, que o pessoal também faz do lado de fora, a casa do Nilton tem uma dessa do lado de dentro. Também é uma ferramenta como forma de escoar a água. Uma coisa que me chamou bastante atenção, o Loares, ontem durante toda a forte chuva, né, que caiu aqui em Goiânia, e olha que a previsão era só de 5 milímetros, mas choveu muito mais do que isso, é que durante essa tempestade, o motorista de aplicativo, né, o motociclista, na verdade, veio trazer a filha do Nilton, e ele teve que abrigar esse motociclista, porque a correnteza estava tão forte aqui, né, na verdade, a enxurrada estava tão forte, que por pouco não levou a motocicleta dele. É, a moto dele estava aí aguardando debaixo dessa sacadinha aí, depois ele para dentro, quando a gente saiu, a moto dele estava tombada, já tinha quebrado a moçaneta, e entrou água no óleo, danificou a moto. Então, hoje mesmo que ele veio retirar ela, levou para a conselha. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Oloares, a Secretaria de Infraestrutura informou que, hoje mesmo, vai enviar uma equipe aqui para a rua, JCA12, que fica no Jardim Caravelas, para analisar essa situação e mapear o que pode ser feito. Foi essa a nota resposta que a gente recebeu da Secretaria de Infraestrutura. A gente espera, né, Oloares, que de fato resolva o problema de uma vez por todas, porque a gente nem está no período chuvoso, e esses moradores já estão sofrendo de forma antecipada. Volto com você. É, eu nos últimos 10 anos aqui na Record, esses últimos 10 anos aqui na Record, eu já fui várias vezes aí mostrar o problema, já mostramos várias vezes aí muro que cai, isso tudo porque precisa melhorar o sistema de escoamento de água aí nessa região para não ter uma tragédia, porque do jeito que está, já teve casos, inclusive, de pessoas serem retiradas aí para não morrerem afogadas dentro de casa, a água sobe um metro dentro das casas ali. Obrigado, Camila. A gente continua acompanhando aí essa situação, Jardim Caravelas, em Goiânia, próximo a J040, próximo ali ao Anel Viário. Obrigado, viu Camila.